A Lava Jato não morreu e ela continua viva na memória dos brasileiros. É por isso que mais uma tentativa de usar o dinheiro do povo brasileiro para fins muito duvidosos vai mais uma vez explodir com todo o plano e maquinação do PT. Lula já percebeu que o povo não está mais dormindo. O povo acordou e vai cobrar sim. A notícia que acaba de sair é que construtoras investigadas na Operação Lava Jato pediram ao governo Lula um crédito de 100 milhões de dólares para as obras em Angola. De acordo com o presidente da República, o Brasil voltará a financiar o país africano. Em solo angolano, o presidente Lula prometeu, entre outras coisas, retomar os fundamentos brasileiros no país africano. A paralisação de negócios se deu diante de escândalos de corrupção que foram desvendados pela Operação Lava Jato. Dezoito empresas, incluindo algumas das principais construtoras do país, investigadas na operação, aproveitaram a presença do presidente em Luanda para pedir a reabertura dos financiamentos na Angola, conforme registrou o jornal Estado de São Paulo, que estima que o valor de retomada, só de retomada do crédito, poderá chegar a 100 milhões de dólares. De acordo com o veículo, um grupo de executivos que incluía os CEOs da Nova Nor, Antiga Odebrecht, Hector Nunes, da Andrade Gutierrez, Carlos Souza, da Queiroz Galvão e Gustavo Guerra, conseguiu uma reunião com o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, no Hotel Intercontinental, o mais moderno e luxuoso de Luanda, capital do país. Temos orgulho de ter contribuído no passado com o financiamento de projetos de rodovias, saneamento e abastecimento de água e geração de distribuição de energia elétrica, declarou Lula na Assembleia Nacional. Apesar do líder petista ter cravado que o país voltará a atuar com o país africano, o passado recente contrasta com o dado histórico da Lava Jato. Em acordo de leniência nos Estados Unidos, a Odebrecht admitiu que pagou propinas estimadas em 788 milhões de dólares a políticos e servidores em 12 países, inclusive Brasil e Angola. Lula inclusive tornou-se réu, repito, Lula inclusive tornou-se réu numa ação penal acusado de corrupção, organização criminosa, lavagem de dinheiro e tráfico de influência internacional em decorrência de delações dos executivos destas próprias construtoras. O caso ganhou grande repercussão e ficou conhecido como esquema Angola, apurado na Operação Janus. A época havia suspeita sobre a atuação dele em 2008 e 2015, quando ainda exercia seu cargo de presidente, mas também quando esteve fora do Planalto. Os ex-executivos da Odebrecht chegaram a relatar conversas com pedido de ajuda a Lula. Havia suspeita de repasses de 30 milhões de reais à empresa de um sobrinho do petista e pagamentos por palestras do próprio petista como contrapartida, incluindo também despesas de familiares. Em momentos posteriores, Marcelo Odebrecht voltou atrás e os depoimentos contrariam relatos que já haviam sido externados antes. O Ministério Público sinalizou em favor da absolvição de Lula em parte dos crimes, considerando também que o político negou irregularidades. A defesa, por sua vez, conseguiu encerrar o processo no Tribunal Regional da Primeira Região. Agora, diante de uma reaproximação com Angola, o clima é de articulações dentro do próprio governo brasileiro, ciente de que o assunto ainda é delicado na esfera política. Já dando sinais de eventuais travas, Haddad orientou que empresários pronunciem seus interesses e necessidades de financiar o país africano. A ideia seria uma ação por meio de uma carta à sociedade, ao Executivo e ao Congresso. Eles precisam explicar ao país o que está afetando a vida das empresas para que o debate seja aberto, feito à luz do dia, com tranquilidade, afirmou o ministro da Fazenda. Mesmo com os casos de corrupção em gestões do PT, Lula afirmou que o Brasil voltará a financiar as obras em Angola. Entre 2012 e 2016, o Banco Nacional do Desenvolvimento Econômico e Social financiou 4 bilhões de dólares em obras públicas em Angola, com a participação das construtoras como Odebrecht. A relação foi interrompida com os desdobramentos da Operação Lava Jato. Lula, no entanto, ignora o tema e não trata sobre o assunto. Ele expressou a sua vontade para este tempo. Nós nunca deveríamos ter saído do continente africano. Muitas vezes, por ignorância, acham que fazer negócio com países ricos é muito melhor. Mas países ricos querem exportar produtos manufaturados e importar de nós os commodities. Em sua avaliação, em avaliação de Lula, a Angola sempre foi um país que deu certeza de cada dólar investido aqui e que seria ressarcido. Ele diz, nós voltamos à África para dizer aos empresários angolanos que nós voltamos para valer. Ele só esqueceu de perguntar se o povo brasileiro vai aprovar tal atitude. Ele só esqueceu de que o povo brasileiro não tem mais memória curta e que nos lembramos de todos os escândalos que pairavam e que, infelizmente, não tiveram a devida investigação e profundidade como gostaríamos que fosse tido. Agora, Lula, no poder, vê mais uma oportunidade de se aliançar com os países que para eles são amigos e mandar o nosso dinheiro financiando obras, construções milionárias, milionárias no país africano com as construtoras investigadas da Operação Lava Jato. É claro que eu quero saber a sua opinião, é claro que eu quero que você deixe aqui a sua opinião sobre este assunto, o que você pensa, mas também quero pedir a você que compartilhe essa notícia para que todo o Brasil saiba o que Lula está produzindo no governo, quais são os planos dele, tanta coisa para se fazer no Brasil. E ele não para no Brasil, faz muitas viagens e cada viagem é uma promessa de mandar o nosso dinheiro e investimentos para outros países. O Brasil precisa se posicionar e nós sabemos que neste tempo somente Deus, só Deus pode salvar a nação brasileira. Por isso eu convido você a não só compartilhar essa notícia e compartilhar muito, mas também a continuar orando pela nação brasileira. Vamos clamar pelo Brasil, porque Deus é poderoso para intervir nessa nação, trazer toda a sujeira à tona e nos dar ainda o livramento de tudo que está por vir. Que o Senhor tenha misericórdia do nosso Brasil.